Outro exemplo para poder consultar a tabela termodinâmica que eu tomei aqui é o do fluido R22, que seria o cloro de flormetano e a condição que foi estabelecida para ele foi uma condição de pressão de 200 kPa num volume específico de 0.15 m³ por kg observa que é uma condição totalmente diferente do que nós já vimos até então o que nós vamos ter que fazer? geralmente, algumas tabelas de alguns livros ou traz só em função da temperatura ou traz só em função da pressão tem casos que vai trazer em função tanto da temperatura quanto da pressão nesse caso, especificamente para o R22 aqui no livro do Van Willen, nós temos uma condição onde o valor da pressão não está exato então foi dado ali um valor de pressão, deixa eu aproximar mais aqui para poder observar melhor a pressão ali seria de 200 kPa então seria 0.2 MPa então aqui nós temos uma pressão aproximada de 0.2010 MPa então seria 201 kPa esse valor você pode utilizar também, não tem problema nenhum e aqui você enxerga o seguinte que a temperatura para essa condição é de menos 25 graus Celsius então seria a condição de saturação então com isso nós vamos lá na tabela vou pegar o valor do que? pegar o valor do volume de vapor então o volume de vapor está nessa coluna aqui o volume de vapor saturado Vzinho V para essa pressão aproximadamente 0.111 859 m³ por kg então pegando esse valor aí da tabela seria um Vzinho V de 0.111 859 m³ por kg então aqui qual vai ter que ser a análise que vamos ter de fazer comparar esse V com esse Vzinho V o que acontece? este V aqui é maior que o Vzinho V então quando acontecer que V que foi o V dado for maior que o V do vapor que seria o volume de saturação nós vamos ter uma condição de superaquecido então para esse caso aí especificamente ele está na condição de superaquecido e aí o que a gente pode fazer? a gente pode fazer um gráfico pressão-temperatura então um gráfico pressão-temperatura que nós já fizemos anteriormente aqui nós temos a linha do sólido aqui nós temos a linha de divisão líquido-vapor divisão sólido líquido e vapor no caso foi dado aí o valor de 200 kPa eu vou marcar aqui 200 kPa ele vai encontrar aqui uma temperatura passou a temperatura de saturação onde nós temos a temperatura de saturação neste ponto aqui de 25 menos 25 graus Celsius e o ponto que nós estamos procurando ele está localizado aqui na região de vapor se você quiser saber esse valor você vai ter que pegar com o volume específico dado e a pressão dada você vai ter que ir lá na tabela de superaquecido para saber qual que é essa temperatura está em torno de 50 graus em torno de 50 graus depois eu mostro como é que você chega nesse caso e aqui eu vou fazer um gráfico também temperatura em função do volume então a temperatura ali em função do volume para a temperatura de menos 25 nós temos aí a isobárica que seria 201 eu só vou deixar aqui como 200 kPa não, vou deixar como 201 mas lembra que é um valor muito aproximado estou considerando aqui como sendo a mesma condição para menos 25 graus Celsius o volume aí ele está acima do volume de saturação o volume de saturação seria 0,111859 o volume que está sendo dado é um volume de 0,15 então observa que ele está acima da condição de saturação portanto ele é um vapor superaquecido para o fluido R22 e aí ele está acima do volume de atriz ele é acima do volume de total a facilidade de皮minar mas ela não correu